E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, estou aqui novamente, agora com meu boné do New York É, New Era, moleque, zica da balada, mano, muito top e é o seguinte rapaziada, estamos aqui na minha conta secundária, mano, isso mesmo, na B Clash do clã B Clash Team E hoje é dia de fazer zoeira, como vocês sabem, nós temos aí hoje um desafio rolando, desafio do Elixir Triplo É claro que eu vou terminar ele aqui com vocês, eu já terminei na minha conta principal e agora eu vou terminar na conta secundária E também vamos abrir aí o baú do desafio, vamos coletar a última carta, vamos abrir o baú do clã, vamos abrir aqui o baú da coroa Tem também aqui quase completando o baú mágico das missões e também vamos dar uma olhada na loja galera Bom, então é isso galera, hoje vai ser a doideira, vamos fazer algumas coisas, algumas por vez, vamos primeiro na loja, ver o que tem na loja né galera Eu tenho zap aqui, meu zap ainda é muito fraco nessa conta, vamos comprar aqui zapzinho de sacanagem, como diz o Flakes E vamos comprar aqui mais algumas coisas, corredor, 20 corredores, nem precisa falar que eu vou comprar galera, não tem jeito Bom, eletrocutador está muito forte, vou comprar também, cara, essas lojas ultimamente eu estou comprando tudo cara E a fornalha, 15 fornalhas, por enquanto eu não vou comprar, vou deixar por enquanto ali, tá tranquilo Esse é o deck que eu estou utilizando, na minha conta principal também foi o que levou aí aos 5.500 troféus E aqui na minha conta secundária, eu não joguei no final da temporada nessa conta, porque eu estava focado na outra Mas agora eu estou começando a jogar com ela, já estou com 3.712 A meta é chegar na arena lendária, e para isso faltam aí ó, pouco mais de... são 88 troféus, é isso mesmo? 88 troféus para a gente poder aí, 3 partidas, 3 partidas nós conseguimos passar aí para a arena lendária Mas isso é para um outro vídeo, vamos lá aqui, dar uma... fazer uma abertura aqui desse baú da coroa Para ver o que que pega mano, tem ouro também aqui, tem gemas, vamos lá, mega servo, valquíria E bola de fogo, olha, vou te falar que eu quase pensei que viria carta lendária E a última carta, bárbaros, beleza, está valendo, show de bola, dá para voltar para o nível 10 Então é isso, vamos lá, vamos recatar aqui a nossa recompensa da carta, da missão aqui Da coletar nossa carta diária, fúria Temos também aqui ó, para coletar essa recompensa, que era doar 40 cartas Já feitas, veio 48 morceguinhos E com isso faltam duas, duas missões para completar, que era jogar com lendária Faltam aí 11 vezes E jogar com carta rara 60 vezes, faltam aí 15 vezes E aí sim, com essas duas, eu completo a minha abertura do baú mágico Então fica para o próximo vídeo, o baú mágico e também chegar na arena lendária Com este deck, nesta conta aqui que vocês vão ver, cara, está funcionando Agora temos o baú do clã e também temos o desafio do Elixir Triplo Antes de tudo, já vai clicando no botão de se inscrever aqui, cara Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like Porque aqui, agora, vai rolar novamente aquelas lives malucas Com muito gift card, vai ser muito legal, galera Além de lives aqui de Clash Royale Aqui, ó, Clash of Clans, ó Estou jogando tanto Clash of Clans nos bastidores Que eu lembro toda hora Além de rolar a live de Clash Royale aqui no canal Bruno Clash Vai rolar a live de Arena of Valor Lá no Twitch Então, se você gosta de Arena, se você gosta de Momba Se você gosta de mim, vai me acompanhar Lá na Twitch, vai ter Arena of Valor, beleza? Então é isso, se você gostou, já comenta aí embaixo o que você achou Dessa ideia, beleza? Então vamos lá Vamos jogar antes com o desafio do Elixir Triplo Mas pra isso eu vou mostrar pra vocês o deck que eu tô utilizando Que é este deck aqui, cara Golem, Mega Cavaleiro, Spark Cara, eu tô amando o Spark Eu preciso de Sparks, mano Tenho também o nosso amigo Executor Tenho o Cavaleiro, tenho a Gangue de Goblins Tenho o Tronco e também o Tornado Tudo isso pra poder conseguir chegar aqui em 5 barra 1 Na minha conta principal eu fechei 5, 6 barra 0 Então essa aqui foi um pouquinho diferente Vamos ver como vai ficar agora aqui ao vivo Espero não perder, né, mano? Vamos lá que falta uma partida E agora, mano, vamos que vamos Meu Deus, vamos lá Pegamos o Sisi do Clã Suncake Beilere Acho que é isso Bom, vamos lá Colocamos aqui o nosso Golem Porque ele colocou o Mega Cavaleiro dele A ideia é colocar agora Atrás do nosso Golem O Sparkzinho O Sparkzinho de Leves Oh, beleza, hein, beleza Tá bom, tá valendo Vamos colocar aqui também o nosso Mega Cavaleiro Vamos puxar tudo aqui, ó Pra tomar dano sempre Do nosso Spark, né? Tem que tomar dano do Spark Vamos colocar aqui o nosso Cavaleiro também Vai dando dano ali com certeza E com isso também o nosso Executor vai bater também O Golem tá indo lá E aí a gente vai deixar bater bastante Com outro Spark na tela Vamos puxar tudo ali Que ele coloca... Ah, ele mudou o lado Eu pensei que ele ia colocar ali, mano Eu tava crente que ele ia colocar naquele lado, mano Mas tá valendo Show de bola Vamos que vamos E é isso aí, mano Já tentamos chegar Não conseguimos chegar lá nesse momento Mas vai dar bom, cara Uma hora vai dar bom Nós vamos pegar Cara, no Elixir vezes 2 O negócio fica insano, cara Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Colocar aqui nosso Executor Vamos dar dano do outro lado também Com os Goblins Que é muito bom também Vamos puxar com o Tornado agora Pra dar aquele dano de uma vez só Tá valendo, tá valendo Vamos colocar aqui nosso outro Golem Colocar nosso Cavaleiro Pra destruir aquele... Beleza, ele soltou ali um Relâmpago Vamos colocar outro Spark Vamos dar um dano aqui também Com o nosso amigo Vamos colocar aqui, ó Pra puxar tudo ali, ó A gente precisa do Executor Pra dar dano naquele... Naquele bebê dragão, cara Que a tropa aérea acaba atrapalhando, né Vamos colocar aqui, ó Nosso Cavaleiro Vamos dando dano Estamos dando dano neles, cara Estamos dando dano neles, cara Vou colocar ali meu Mega Cavaleiro Lá no meio Vou colocar também o nosso Tronco Vai empurrar tudo, cara E vamos colocar aqui mais um Spark O negócio tá absurdo Olha lá O nosso Mega Cavaleiro Onde tá Já vai levando a primeira torre Conseguindo levar ali pra casa Por enquanto Tranquilamente a primeira coroa É isso aí, galera Vamos dar outro dano Com o Goblin lá do outro lado Botar aqui o Cavaleiro Pra chamar atenção Opa É, não deu pra chamar atenção Direto Mas tá valendo Vamos colocar agora O nosso Spark aqui E vamos começar Olha o Mega Cavaleiro dele Onde foi Olha o Mega Cavaleiro dele Onde foi Vamos colocar aqui O nosso Mega Cavaleiro Aqui no meio Pra poder também segurar ali O nosso Spark Colocar aqui nosso Executor Vamos puxar tudo ali Ô, 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 ô Vai embora não Vai embora não Vai embora não Tem aqui o Mega Cavaleiro Na frente do Executor E três coroas Na cabeça, manos Desculpa a gritaria aí Que eu fiquei empolgado, mano Três coroas na cabeça Vou até mandar agora Um Joinha pra ele Vamos mandar agora um chorinho Ah, não saiu o som Tem que sair o som Agora Aê Agora tá valendo, mano Show de bola Fechamos o desafio Com esse deck Tá muito forte Vou mostrar pra vocês de novo Calma que eu vou mostrar Tá meio bugado Vocês que já fecharam Parece tudo tremendo Essa hora Bom Vou recop... Vou coletar minha recompensa aqui Duas cartinhas Peca Boa Só pra considerar ali Duas pequinhas Fechamos em 6 barra 1 Vou abrir aqui o baú do desafio Que, cara, não ajuda em nada No outro ainda veio pra mim Veio gigantes Então, foi bom Beleza, vamos lá Esqueletinhos Tem também cavaleiro E a última carta Foguetão Cara, se você abriu esse baú E ganhou uma carta lendária Comenta aqui embaixo Porque eu não vi ninguém, mano Eu não vi ninguém, cara Esse baú é mi-churuca Como diz o Flakes, mano Tá louco Bom Completamos aqui Não adianta jogar novamente Bom Agora temos aí O baú do clã Pra abrir aqui No canal Bruno Clash Então, vamos lá Vamos abrir aqui O baú do clã Pra ver o que vai dar E já mandando um salve Pra todo mundo do clã Beclashinha, rapaziada Aí, ó O Luan O Surpresa O Mr. Dennis O Brian Também tem ali, ó O Nandão 5K O Eric É isso mesmo Vamos abrir agora O nosso baú do clã, mano Vamos lá Ouro 1620 Mas também Bárbaros de Elite 36 Bárbaros de Elite Temos Esqueletos 55 Bárbaros 72 Vamos lá Gigante 11 Boa Cara, podia vir uma carta lendária Seria lindo, né, mano Seria lindo Vamos lá Mais uma cartinha Espírito de Fogo Eu acho que não vai vir Não vai vir É, não vai vir Torre Inferno 16 cartas E a última carta Tinha que ser uma boa, né, mano Vamos lá Príncipe Tá valendo 3 Príncipes ali Tá valendo E já podemos botar ele pro nível 3 Se tudo der certo Meu Deus Tô quase morrendo É que eu morrer Meu Deus do céu Ponto, voltei É isso mesmo Então conseguimos Finalizar o desafio Conseguimos ali Abrir todos os baús Tem alguns baús abrindo aqui também Então Pro próximo vídeo Fica a missão aí De abrir o baú mágico E também chegar A arena lendária Finalmente Com essa conta The Clash, cara Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like aqui embaixo Compartilha com todo mundo No WhatsApp No Facebook No Twitter E me diz aí O que você achou Desse boné zica da balada Da New Era, mano Muito louco, né, mano Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo É nóis Um abraço Se batem live hoje Fui Tchau